Mano, quando que foi o momento que você virou assim o Rafael Edson? Você lembra? Mano, sabe o que que é louco? Isso não é papo furado. Eu não me vejo como as pessoas me veem. Você é referência pra galera. Mas eu não... Mas, cara, eu sou muito simples, mano. Eu só pareço... Mas você é, viado. Não, mas eu só pareço... Sei lá. Isso é muito foda de você, não? Mano, eu só faço o meu trampo aqui. Mas é, cara, é verdade, eu sempre falo isso. Isso é foda pra caralho. Porque, tipo... Sei lá, eu não consigo ver as pessoas me perguntarem. Isso é uma das perguntas que eu mais recebo nas minhas caixinhas de perguntas, assim, sabe? Ótimo. E não teve algo que aconteceu, cara. Eu juro que não teve. Foi, tipo, o acúmulo de 11 anos, mano. Pessoalmente, teve um momento que foi marcante na minha vida, tá ligado? Foi em 2016. Em 2010, eu comecei a trabalhar com moda mesmo. Moda. Só campanha de moda. Então eu não faço mais nada além disso. Clipe, nada. Institucional, nada, tá ligado? Isso caiu no seu colo ou você... Não, eu sempre gostei muito de moda. De roupa, nem sabia o que era moda. De roupa, sempre gostei. Tênis. Cara, desde novinho, assim, meu pai não tinha grana pra me dar os tênis que eu achava massa. Eu trabalhei de garçom, tá ligado? Fazia umas 14, 15 anos, assim. Você corre pra comprar. Pra comprar meu tênis, que na época era caro, mas eu gostava. Então, aí que tá. Hoje eu não posso ter uma prateleira. Lógico que pode, né? Cara, olha o meu sonho com 14 anos, mano. Pô, demais, velho. Mas as pessoas não sabem disso, tá ligado? Elas não conhecem essa trajetória. Elas vêm hoje e falam, caralho, que bicho cruzão, pô. E eu tenho um cara meio de brabo no Instagram. Pô, caralho, o bicho meio marrento, vai, o bicho tentando, anda de Mercedes e tem... Mano, mas você não precisa sorrir o tempo todo, velho. E ninguém é feliz o tempo todo, tipo, tem carinha de paisagem. Não, eu sei disso. Aí, tipo, eu sempre gostei disso. Aí, cara, tem um cara que hoje é meu amigo também. Que ele, eu vi os vídeos dele, assim, que o bicho... Pô, tem um vídeo muito marcante que ele foi fazer um trabalho na África. Daí eu vi, tipo, porra, o bicho na África... Cara, ele fez um vídeo em 2010, isso. 11, assim. Que era... Umas modelos lindas, andando no meio de uma girafa. Mano, bagulho surreal. Falei, caralho, mano. Eu nem sabia que tinha esse nicho, nada, tá ligado? Pô, hoje... Caralho, quanto... Pra galera que tá começando hoje, quanta coisa, galera... Tá tudo ali, né, mano? Sim. Naquela época, a gente teve que meio que ir descobrindo, né? É, quando a gente começou a... Inventar algum gasto do parado. Inventar, exato. O cara não sabia, não tinha nome, videomaker. Não era videomaker em 2010, era o cara que fazia vídeo, sei lá. Era um cinegrafista. É, isso. Quando a gente começou a fazer casamento, a gente viu o vídeo do Guilherme Coelho e falou... Caralho, mano, como é que faz isso aí, velho? É, foda. O maluco faz os bagulhos. Quantos anos vocês têm, mano? 33. 32. É, a gente é a mesma idade, tem 30. Na mesma geração. O Coelho tem 33 também. Então, o Coelho... Ah, então quando eu... Interessante isso. 33. Eu acho que ele era mais novo que eu. 33. Então, na época, quando eu vi o primeiro vídeo dele, que eu achei foda, que eu falei, mano, é isso que eu quero pra ver. Eu tinha, mano, sei lá, 25 anos, por aí. Mas eu achei... É muito louco pensar nisso, porque ele já estava naquele nível nessa época. Sacou? Então, ele já estava trampando com isso há muito antes. Foi o vídeo do México lá, que a mina está na estrada, o vício desvoaçante, que ele fazia slow com a FS100. Sim, sim. Twixtor. Twixtor misturado. E aí eu... Enfim. Então, aí... Aí explodiu minha mente vendo essa parada. O nome do bicho é Agus. É meu amigo hoje, pessoal. Agus Simica. Procurei. Ele tem um trampo muito bom. Procurei, galera. Isso. E aí, é louco, né? Eu fiz o MoveLab, né? A gente pode falar disso. E aí eu convidei ele. Aí lá no MoveLab, há um ano atrás, ele não sabia dessa história. E a gente é amigo há uns 4, 5 anos. Caraca. Eu falei, mano, sabe por que eu faço essa porra aqui? E o MoveLab acontecendo por causa de ti, passei. Que dor, mano. O cara ficou assim. Eu falei, mano, tu foi inspiração. E caralho, mano, tu quer inspiração pra mim? Não, mano. Mas antes disso... Você, pra esse cara, é a galera que fala pra você que tu é inspiração. É, eu boto fé. É louco, né, mano? Mas eu tenho a mesma razão que ele teve. Ele falou, não, mano, não viaja. Tá ligado? Tá ligado? Mas sabe por quê, velho? A gente faz o que a gente faz com tanto gosto, assim, que tipo, é até estranho. A gente faz, mano, eu faço isso porque eu gosto e é gostoso. Então, tipo, por que você tá me parabenizando pra uma coisa aqui, né? Só que a gente faz com tanto gosto que acaba sendo foda, velho. E a galera se inspira pra caralho. E eu acho que aproxima também, tipo, as pessoas veem que é possível, né? Eu recebi, de ontem pra hoje, todas as mensagens que eu recebi, cara, 90% foram textos gigantes, assim, de pessoas contando suas histórias e tal. E é que a maioria que tinha era isso. O cara falava assim, mano, tu me mostra que é possível viver do audiovisual, porque antes o fotógrafo era aquele cara pobre, o videomaker era aquele cara pobre, sabe assim? Então, cara, tu mostra que é possível e tal. E aí E aí O que é isso?